Olá meus queridos amigos, o capítulo de hoje contém o segundo discurso de Elifaz. Depois de ser questionado e ter respondido às acusações e perguntas de seus amigos, Jó não deve ter ficado muito feliz quando viu que eles começaram tudo de novo. Mais uma vez, foi Elifaz quem reacendeu o debate. Nos primeiros seis versos, ele disse que todos os argumentos de Jó eram vazios e que apenas provavam que ele estava mentindo. É muito irônico que Deus tenha falado de Jó de maneira tão honrosa, dizendo que ele era justo e íntegro e que temia a Deus e um mero homem, como Elifaz, tenha tido a coragem de acusar Jó tão agressivamente. Como vemos no verso 4, Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a ele devida. Os versos 7 a 16 são como um duelo de currículos. Elifaz disse que Jó era incompetente para falar de Deus, ao contrário dele e dos outros amigos, que tinham a sabedoria dos mais velhos ao seu favor. Como vimos no capítulo 5, Elifaz gostava muito de usar a tradição para provar que estava certo. Ele só se esqueceu de que a tradição pode ser um bom guia, mas não deve ser um carcereiro. Nem tudo o que a tradição diz está de acordo com a palavra ou o caráter de Deus. Ele parece não ter percebido isso, mesmo tendo dito que nenhum homem é puro aos olhos do Senhor. Nos versos finais de seu discurso, Elifaz falou tudo sobre o que acontece com os ímpios. Se no discurso do capítulo 5, ele usou a tradição para provar que aqueles que fazem o bem sempre vivem em prosperidade, agora estava usando a tradição novamente, mas para provar que os maus sempre sofrem e são castigados a cada minuto da vida. Falou de desgraças que seriam os castigos enviados por Deus? Ao comparar esses versos com as calamidades descritas nos capítulos 1 e 2, percebemos que ele estava falando de Jó, acusando-o de ser culpado de impiedade. Elifaz estava certo em seu discurso? A Bíblia diz que não. Nem quanto a Deus e nem quanto a Jó. Em vez de castigar a todos imediatamente, as escrituras dizem que Deus manda chuva sobre justos e injustos, e é longânimo com os pecadores. Deus quer que eles se arrependam e por isso age com muita paciência. Esse novo ataque de Elifaz nos ensina pelo menos duas coisas. Uma sobre Deus e uma sobre nós mesmos. O que podemos aprender sobre Deus ao ler esses versos e comparar outras passagens da Bíblia é que Deus é misericordioso. Deus não tolerará o pecado para sempre, mas sempre faz de tudo para salvar o pecador. O que podemos aprender sobre nós mesmos é que quanto menos conhecemos a Deus, mais rudes e insensíveis somos com o próximo, com o outro, assim como ele faz foi. Que Deus nos ajude a conhecê-lo verdadeiramente, para assim sermos bênção na vida das pessoas. Que o Senhor acompanhe você e a sua família no dia de hoje.